Música E aí mania, tudo de corrida? Tudo beleza? Eu sou o Marcel Gari e hoje vamos falar sobre o Fila Float Elite Este laranjão aqui que tá na minha mão E eu vou falar pra vocês sobre as minhas primeiras impressões correndo com este modelo da Fila Antes convido vocês a participar do nosso Telegram, tá chegando aí o Black Friday E a gente vai usar muito essa ferramenta pra compartilhar as ofertas que aparecem ali muito rápido Apareceu, já joga lá e muitas vezes esgota, fica poucas horas, às vezes até minutos no ar Então é importante que você esteja ligado, porque de repente aparece uma oferta que você quer E você já compra ali na hora O link do nosso Telegram tá aí na descrição do vídeo Agora eu vou mostrar todos os detalhes do Fila Float Elite E na sequência eu conto sobre as minhas primeiras impressões Então eu vou mostrar aqui pra vocês os detalhes do Fila Float Elite Esse aqui é um tênis que eles classificam como intermediário Dá pra você usar aí pra suas rodagens, dá pra usar pra alguns treinos mais ritmados Às vezes umas provas mais longas, com boa velocidade Ele tem pisada neutra e tá com 8mm de drop O cabedal dele é um Knit É uma peça única, né? Vocês estão vendo que ele não tem a lingueta separada Ele é aqueles modelos que envolve como se fosse uma meia O toolbox dele me parece até largo aqui Eu não sei se essa parte aqui da entressola que vaza que dá essa impressão O cadarço é aquele cadarço meio circular, mas comum Não tem nenhuma elasticidade, alguma coisa do tipo O sistema de amanação dele tem aqui, ó Um, dois, três, quatro furos E aí não tem furo extra Como eu falei, não tem lingueta, né? E aí essa parte aqui fica direto no Knit O colar dele tem essa parte aqui que é meio elástica Pra envolver o tornozelo Mas internamente aqui você consegue ver um pouco de espuma, tá vendo? Essa parte aqui é espuma A palmilha é removível O contraforte dele tem um clipe aqui, ó Dá pra ver isso aqui é um TPU bem forte Pra dar uma estabilizada ali no calcanhar Mas ainda assim, ó Essa parte aqui do contraforte, ela é bem firme Difícil aqui até de dobrar Uma novidade aí da fila, o Float Mais ou o Float Plus Não sei exatamente Tem uns que falam mais, tem uns que falam plus Quando tem este maisinho aqui Que segundo a marca é mais leve que o Float anterior E tem um melhor retorno de energia Aparentemente isso aqui é refletivo Aqui também, ó Tem algumas partes refletivas Tem até uma boa flexibilidade, tá vendo? O solado apresenta uma camada generosíssima de borracha Tá vendo? Essa parte toda preta é borracha Tecnologia que eles chamam de Evergrip E dá a impressão que deve durar bastante este solado aqui O peso dele no número 39 está 231 gramas O preço dele de lançamento está R$ 699,90 Mas já é possível encontrar com alguns descontos A gente já compartilhou, inclusive, lá no nosso Telegram A oferta dele por R$ 487,00 com uns 30% de desconto Toda vez que tiver oferta ou cupom de desconto A gente sempre deixa aí na descrição do vídeo Ou se você preferir, faça parte lá do nosso canal do Telegram Porque lá você vai receber em tempo real Qualquer oferta que a gente encontrar pela internet A primeira coisa que eu analiso é a parte do design Gostei bastante dessa cor Eu gosto de laranja, da cor laranja Desenho também está bem bacana Parece muito com os outros modelos anteriores O Float Fly e o Float Knit Tem, assim, algumas semelhanças E é um desenho legal Um tênis que fica, na minha opinião, bonito aí no pé Tem algumas outras cores, eu vou colocar aí na tela Para você dar uma olhada também Teve que fazer algumas adaptações? Tive! Vamos lá, esse aqui é número 39 Eu coloquei no pé Como essa pegada daqui, calça, como se fosse uma meia Eu não gosto muito Não é do meu estilo preferido de cabedal Aí já me pegou um pouco aqui na lateral Me pegou um pouco aqui na parte da unha E essa parte aqui também no colar Me incomodou um pouco Dei uma caminhada ali com ele Para ver se às vezes ajustava e tal Não se acomodou Não consegui mesmo ajustando o cadarço Essas coisas todas Tive que fazer aquela gambiarra que eu costumo tentar, né? Para ver se dá algum jeito Tirei a palmilha Aí sem a palmilha Parei de ter o incomodo na lateral Parei de ter o incomodo aqui no dedão E nessa parte aqui Falei, pô, agora tá legal Mas aí na corrida Eu passei a sentir essa parte aqui Nessa parte interna do pé E nos dois pés Estava me incomodando Não sei exatamente o sentido Tentei até dar uma mudada na passada Aumentar a cadência Para ver se tinha alguma mudança Se eu parava de sentir Nessa parte interna Me pegando nos dois pés Mas não rolou O que que eu acho Que pode ser melhor Para você ficar ligado aí Como esse aqui é um número meu casual Talvez melhor você pegar um número maior Eu costumo usar a maioria dos meus tênis 90% dos meus tênis No meu número casual 39 Mas eu acho que esse aqui Se fosse o número 40 Talvez ajustaria melhor Daí me ajustaria essa parte A frente aqui Que não ia pegar meu dedão E aí talvez eu não precisaria Tirar a palmilha É possível que o fato De eu ter corrido sem a palmilha Possa ter me incomodado Mais nessa área aqui Mas assim Ou era tirar a palmilha Ou eu não ia conseguir correr Porque tava realmente machucando minha unha Que eu tava sentindo Que a unha ia ficar batendo Eu falei Vai ferrar minha unha Acabar machucando a minha unha Então são esses detalhes Que eu acho que você precisa ficar esperto Outra coisa também Eu costumo correr com a meia baixa Então essa parte aqui do colar Onde envolve Como se fosse uma meia Se ela não ficar justinha Ali no seu tornozelo Pode ser que ocorra um atrito Aí começa a raspar É um possível local Que pode acontecer uma bolha Então de repente o ideal É correr com uma meia mais alta Pra não ficar raspando Nessa parte aqui do tornozelo Outra coisa também Eu tenho o pé bem largo E o peito do pé um pouco alto Tive dificuldades Pra poder amarrar Porque o cadarço Ele é meio curto Eu consegui Fiz um nó Com um nó Mesmo apertando forte Aí fui correndo Chegou uma hora Soltou Daí Você tem que parar Pra amarrar Aí tive que dar uma apertada maior Pra conseguir Ganhar um espaço Pra tentar dar dois nó E aí ficar mais firme ali Pra não cair Mas eu acho que o cadarço Poderia ser um pouquinho maior O solado dele Dá pra ver que tem bastante borracha E a parte da questão da tração Tranquilo Corri Não senti escorregar Ou em algum momento Como eu corri em pista ainda Fazendo a curva ali Numa velocidade maior Fiz as curvas tranquilas Não senti em algum momento Alguma insegurança Em relação à tração do tênis Agora as sensações de corrida A parte falando sobre amortecimento Sobre a pisada com esse tênis Eu acho que ele tá entre o Float Fly E o Float Max O Float Max Ele era mais duro Sentia-se uma pisada mais seca O Float Fly Ou o Float Fly Knit Eles eram mais molão Esse aqui eu acho que tá No meio termo desses dois Ele tem amortecimento É nítido Você percebe o amortecimento ali Quando você tá correndo Porém Não é tão seco Não é aquela batida que Às vezes fica até barulhento Ele tá dentro desse meio termo É um tênis mais pra você fazer suas rodagens Então Marcel Custo-benefício né Que as pessoas tão falando né Você acha que vale a pena então Marcel Você falou um monte de problema aí que você teve Eu já vi ele pra vender Até por menos de 500 reais Já apareceram algumas ofertas dele A 460 reais Dentro desse preço Eu acho que é bem interessante E a questão dos problemas que eu tive Não quer dizer que você vai ter Isso é muito importante A gente sempre frisa aqui Que o tênis é algo muito pessoal Às vezes um tênis que tem esses Esses desajustes pra mim Pra você vai servir legal Então o que a gente sempre alerta É que você experimente os tênis A gente tenta passar as nossas sensações Pra você ficar de olho Principalmente nessas coisas que eu comentei Mas nada impede você ir lá numa loja Experimentar Colocou no pé E aí você fala Deixa eu ver se tá pegando dedão Que o Marcel falou Ou a lateral Aqui atrás O Marcel falou que tava Pô não tá pegando Se ficou legal pra você Manda bala Importante ficar de olho aí Porque já tá aparecendo em ofertas E acredito que agora No Black Friday Ele deve vir com preço Abaixo de R$500 O que pode ser bacana Porque olhando o solado dele Ele tem cara de um tênis Que tem uma boa durabilidade E aí a questão do ajuste É contigo Eu não tenho como falar Que ele vai ficar bom ou não No seu pé Você que precisa experimentar E saber Se o tênis te interessou E você quiser comprar Compra pelo link aí Que eu vou deixar na descrição do vídeo Se tiver já alguma oferta rolando dele Eu deixo também o link aí na descrição Se ficou alguma dúvida E você quiser perguntar Coloca aí no comentário Eu sempre respondo aí a galera Ou se quiser Você pode ir lá no meu Instagram Marcel Underline Me procura lá Me segue lá Me manda um direct Que eu também tento ajudar você lá Se esse vídeo te ajudou De alguma forma Você pode clicar aí no valeu Deixa um caixinho aí pra firma Ou se você é um cara Que consome bastante Tá sempre aqui no nosso canal E quer ajudar a gente Com mais frequência Você pode se tornar um sócio da firma É só você clicar aí no seja membro E a partir de R$1,99 Você pode ajudar a gente Aqui na produção dos nossos conteúdos E além disso Tem vários benefícios A gente tem um grupo lá do Telegram Onde a gente troca uma ideia Eu sempre faço Tenho feito sorteios Para os sócios da firma Já sorteamos inscrição de corrida Já sorteamos brindes E kits de corrida Camisetas Um monte de coisa legal Os sócios da firma Tem prioridade aí Para reservar os lançamentos Do Mania de Corrida Essa camiseta aqui Os sócios da firma Tiveram a oportunidade De já reservar Para não correr o risco de perder Fechou? É isso aí Até o próximo vídeo Fui!